Alguns setores do município de Alto Garças estão com dificuldade no abastecimento de água após a forte chuva que atingiu o município nesta semana. A Prefeitura Municipal já emitiu um comunicado informando a situação. O diretor do Departamento de Água e Esgoto enfatizou que sua equipe está trabalhando para solucionar o problema o mais rápido possível e reestabelecer o fornecimento de água na cidade. Desde terça-feira nós estamos tendo esse problema, até nós não estamos nem direito também ficando em casa que é de manhã, à noite, de madrugada, então desde terça aconteceu esse problema dessa queda de energia. As bombas, nós ficamos assim, liga, desliga, liga, desliga, e afetou os problemas das bombas. Então ela tem que ter um alinhamento correto, essas coisas, e aí nós trocamos, nós colocamos as bombas novas. Nós pensamos, queimou o motor, mas não queimou, no lugar se não deu estágua, mas como se dizia, ela é forte demais, esvazia a água, puxa, então é uma coisa que é muito forte, puxa muito, né? Então nós não estávamos conseguindo fazer alinhamento. O acopramento dela, que é a bomba, ela desalinha, fica desalinhada. Então a gente sempre coloca a outra e dá problema no acopramento, fomos comprar mais, fomos buscar, até que hoje eu já vejo de novo a equipe, de novo aqui, né? Está vendo, está montando a outra aqui para ver se a gente consegue, pelo menos, para funcionar, né? Só que nisso aí é aquilo, a sofre, a cidade, né? Pelo tipo relevo nosso, a água desce, vai embora, esvazia as redes, aí até a gente ligar, encher o reservatório, encher a estubulação de novo, então os pessoal, nesse lugar mais alto, fica... Hoje eu acho que nem só os pessoal mais alto, até na Baixada está sofrendo. Então a gente não está conseguindo manter, mas agora a gente já deu uma reforma hoje de manhã, de novo, estamos esperando, já estamos à tarde de outras peças que precisam das outras bombas, que nós temos mais bombas aqui, mas com isso aí danificou os acopramentos dela, do que é o do alinhamento. Então nós já estamos correndo, providenciando isso aí, para a gente tentar manter o possível água para a população, né? O DAE ainda informa que está fazendo a distribuição de água no caminhão-pipa, até a situação se normalizar. É muito preocupante, né? A gente sabe, né? Depois tem o caminhão, já está disponível no bairro, já estão agilizando o outro também, para dar uma ajuda, né? E porque não é só o bairro, os mais críticos, né? Porque afetou muitos lugares. Então o pessoal já tem que ter consciência, né? Essa lavagem de carro, de carro, da calçada, né? E até dentro de casa, né? Porque quem também, o problema é quem não tem caixas, providenciar, né? Então tem lugar que a gente vai, já recupera rápido, tem os lugares mais difíceis, né? Então a gente pede também, por isso, até a gente normalizar, economizar água, né? A gente está precisando, tanto no nosso sobretudo e por o período também. Como vocês estão vendo aqui, a água nós temos aqui. Deu um probleminha agora, isso é na mão captação. Mas sem isso aí também, esses dias, nós estávamos com muito problema. Essa época aumentou muito o consumo de água, né? Viu, agosto, setembro é o lugar mais que aumenta o consumo na cidade. Que fica sem chuva, essas coisas, né? Então é uma época também, aqueles que têm água também, tem que se preocupar com os outros, economizar mais, né? E só para a gente fechar, é importante a gente lembrar a nossa população que a equipe do DAE está à disposição e trabalhando para tentar solucionar todos esses problemas e reestabelecer o mais rápido possível. Sim, né? Tem ajuda também, né? Dos mecânicos, da prefeitura, né? O pessoal do DAE sempre tem ajuda, né? Estão procurando. As casas que têm um problema, a gente está indo dar uma olhada, né? E que, de vez em quando, há algum problema de tubulação em rede. Mas o DAE está disponível e estão procurando ir lá. O DAE está disponível e estão procurando ir lá. Obrigado.